Como é que está essa questão política? Hoje uma cerimônia importante de um órgão muito importante inclusive para essa questão aí do bom relacionamento com todos os gestores públicos. Como é que está essa sua aproximação inclusive num evento desse porte? É verdade, os discursos foram muito nessa linha. Se nós não nos unirmos, nós não venceremos o grande desafio que é o Amazonas. Um estado rico, extremamente rico, potencial fantástico, mas que depende só da Zona Franca de Manaus. Então, a minha volta ao cenário político é para me unir a esses homens no sentido de que as nossas riquezas regionais prevaleçam e que o Amazonas do futuro, que o doutor Érico pregou com a sua competência, seu discurso maravilhoso, o governador secundou e o Mário que tinham feito antes, que essas nossas riquezas possam se transformar no futuro em riqueza e renda para o nosso povo. E a sua questão da própria aproximação política, como é que está aí? Negociações, a questão de partido, permanece no PROS, como é que vai ser isso aí para o ano que vem? Eu estou no PROS, eu fundei o PROS aqui no Amazonas, estou lá. Estou vendo aí os movimentos que estão sendo feitos na política. E espero que a gente possa somar com alguém que veja a matriz econômica e ambiental como futuro para o Estado. Aquele que enxergar, terá não só o meu apoio, mas o meu voto. Doutor, outra coisa, as especulações aí ficam nessa questão, se o senhor vem para governo, se o senhor vem para deputado estadual, se o senhor vem para federal, como é que vai ser? Eu sou pré-candidato a deputado estadual, porque é lá que vão ser feitas as leis, que vão dar ao investidor a segurança de que pode vir investir no Amazonas. Então eu quero estar presente com os demais 23 deputados estaduais, para juntos construirmos essas leis. Então...